Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Lagoa TV, parte da comissão organizadora do Rodeio Crioulo de Tapes. Eu vou conversar primeiro com o Paulinho Moraes. Paulinho, qual foi o resultado do Rodeio para a comissão? Como o Rodeio foi visto pela comissão? Se valeu a pena ou não valeu a pena fazer o Rodeio Crioulo de Tapes? O Rodeio Crioulo de Tapes já está comprovado que foi um sucesso. Conseguimos atingir o nosso objetivo maior, que era abrir o nosso parque lá. E tivemos um contratempo em função do clima e do tempo, mas conseguimos suprir as necessidades e fazer com que o Rodeio se realizasse. Estamos com uma dívida que ainda ficou do Rodeio. Fizemos uma arrecadação X e gastamos um pouquinho a mais em função do próprio clima que nós não conseguimos arrecadar o que nós pensávamos em arrecadar. Temos uma conta que temos que saldar ela agora, já estamos atrasados até com esse salto. Estamos trabalhando para poder fazer esse cumprimento dessa dívida, que já vamos promover um jantar agora no dia 5 do 8, um jantar beneficente a essas despesas que tivemos lá. Então, para te resumir assim, nós arrecadamos R$ 110 mil com a ajuda do comércio, arrecadação de inscrições e os demais arrecadações que tivemos lá no parque. E tivemos uma despesa de R$ 127 mil e R$ 500 mil. Na verdade, fiquemos negativo R$ 17 mil e R$ 500 mil. É isso que o Rodeio, essa comissão organizadora que assumiu essa parte de construção lá da cancha, junto com a prefeitura, o CTG, província de São Pedro também, não podemos esquecer de lembrar dele, que também fez parte desse grupo, gerou essa despesa e estamos correndo atrás do prejuízo até hoje para saudar. Mas, tenho certeza que vamos cumprir e já estamos trabalhando agora para o próximo evento em 2018. Prefeito, a contrapartida da prefeitura de Itapes em relação ao Rodeio foi positiva? Sem dúvida nenhuma. Eu não digo o que é gasto nesse processo todo, porque quando se fala em cultura, nós falamos em investimentos. Então, nós investimos naquele parque, onde será desses gaúchos que estão aqui, representando todos os outros lá que passaram na chuva, no barro, e desenvolver todo aquele trabalho de recepção de todos os outros gaúchos que vieram laçar aqui, para nós foi um acerto naquilo que a gente sempre falava, que a prefeitura não tem o know-how para fazer aquele tipo de atividade. Então, que precisava desses gaúchos aqui para fazer aquela atividade, como fizeram, e a brilhantar o tanto que eu ia de acampamento em acampamento, fazendo o questionamento daquele do que o pessoal estava achando. E foi um sucesso, como o Paulinho falou aqui. E esse investimento que a gente fez lá é que vai ficar para sempre. Então, é iluminação, é o aterro, enfim, essas coisas que a prefeitura tem que fazer mesmo, que é a infraestrutura. O resto é com eles mesmo. Duda, para a parte da Campeira, como é que foi o resultado? Valeu a pena? Sim, acho que foi muito positivo, né? Por motivo que a gente tinha o objetivo dessas pessoas chegarem em TAPS e serem muito bem recebidas por nós. E acho que os visitantes saíram com uma imagem muito boa de nós, que a gente conseguiu passar para eles qual a intenção nossa, que não é o parque de um rodeio só, e sim é um parque sempre para a gauchada toda, que foi uma conquista para nós conseguirmos abrir o parque. Então, acho que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. Marcos, o rodeio foi, por muito tempo, um anseio de todos. E com a luta de vocês todos, foi possível fazer. A avaliação do TAPENSE e dos amigos que fizeram parte do rodeio, foi importante o rodeio e poderá haver um próximo? Com certeza. Acredito que a gente já está trabalhando no próximo, para 2018. Foi muito importante, foi uma luta de muita gente. Então, isso foi uma conquista, além da prefeitura, dessa gauchada toda que estava com a gente. E essa prestação de contas aqui, Kevin, também é uma coisa muito importante para a comunidade saber da importância que ela trouxe para que esse rodeio acontecesse. Sem a comunidade, sem TAPS ajudar, comprando rifas, comércio ajudando, isso não poderia acontecer. Essa comissão que está aqui, juntamente com a prefeitura, conseguiu resgatar para o município um evento que estava parado há quase 15 anos. Nós tivemos aí 28 municípios da região participando, da região e fora desses 28. Então, como o Paulo falou, o Duda, o prefeito e o Marcos, nós conseguimos atingir os objetivos, que era resgatar um movimento que estava parado, um movimento tradicionalista através do rodeio. Então, foi gratificante. Eu faço nós. Estamos satisfeitos de participar dessa parte da história do município. Eu, mais que estou só há seis anos aqui, a gente consegue ajudar de alguma forma. E, como o Paulo falou, essa arrecadação de 110 mil reais, essa arrecadação são de patrocinadores do município, de fora do município, principalmente da comunidade TAPS, que ajudou bastante. Senão, nós não chegaríamos aos 110 mil. O São Pedro lá, não a província de São Pedro, o São Pedro lá em cima não deu uma mão para a província de São Pedro, senão nós não estaríamos com essa dívida de 17 mil e 500. Que foi motivada em função da chuva, no domingo, no sábado, no domingo. Aí, arrefece aquele ânimo do pessoal. Quem teve sexta-feira no parque pode ver o movimento todo. Foi o pico, para mim, o pico do movimento foi exatamente na sexta-feira. E a chuva, infelizmente, nos deu esse reverso que nós estamos com essa dívida para saudar. Estamos trabalhando bastante. Agora, dia 5, então, de agosto, nós teremos um jantar baile lá no CTG Provincia de São Pedro. Toda a arrecadação do jantar baile vai ser destinada para pagamento da dívida, do que ficou do rodeio. E já estamos trabalhando forte para que se faça o segundo rodeio no Complexo de Turismo e Lazer. Esse evento que acontece no CTG, como se faz para comprar o ingresso? Já está disponível, ainda não está disponível? A partir de amanhã, a partir de amanhã, nós já estaremos vendendo os ingressos. É R$ 25,00 por pessoa para o jantar baile. Quem não quiser ir jantar, pode ir também lá, vai pagar R$ 20,00 para entrar. Nós estamos privilegiando a família, o casal, as pessoas que entendem, que exatamente entendem essa questão da dificuldade que é fazer um evento do tamanho que foi feito. Então, a partir de amanhã, nós já estaremos vendendo, o pessoal da comissão já vai distribuir os tickets de janta. Então, será R$ 25,00 por cabeça, é isso, não é, Paulo? Se eu não está enganado, com direito à janta e ao baile. Bom, em nome da Lagoa TV, a gente agradece a presença dessa parte da comissão organizadora do rodeio de TAPS. Agradecemos também a oportunidade de ter transmitido esse grande evento para a TAPS, registrar os menores momentos desse evento foi muito bom para toda a nossa equipe e também para a nossa cidade. E você vai seguir acompanhando aqui pela Lagoa TV todas as informações relativas ao rodeio e também ao jantar baile. poderá, se precisar de alguma informação, entrar em contato com a nossa equipe e ter todas as informações sobre a compra do ingresso do jantar baile que ocorre no dia? 5 de agosto, no CTG Provincia de São Pedro. Então, já sabe, está convidado dia 5 de agosto, agenda aí e participa desse evento que vai fomentar a cultura gaúcha aqui de TAPS. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho